Boa tarde amigos, tenho a grata satisfação de informar que as placas do DX Classic 2 chegaram, estão na casa de um amigo Ele as trará para mim amanhã de manhã, já vou começar a trabalhar e verificar na conta bancária quem pagou, quem deixou de pagar De pagar para ver a lista de prioridades, em que ordem eu vou fabricar para os que já encomendaram, que já pagaram Um abraço